A casa foi avaliada em 150 mil reais. Islene deveria pagar 11 mil como sinal para fechar o negócio. E 139 mil reais deveriam ser financiados pela Caixa. Islene conta que ela e a corretora visitaram o imóvel. Parecia ser a realização do sonho dessa diarista, que veio do interior em busca de melhores condições de vida na região metropolitana da capital. Ela mostrou a casa para você? A casa todinha, mostrou, depois trouxe, eu falei que ele é minha mãe, mas meus irmãos querem ver. Aí ela falou assim, não, vamos lá, nós vamos ver, vamos mostrar. Ela trouxe aqui, abriu a casa? Abriu a casa, mostrou para nós, falou que com 50 dias no máximo ia entregar para a gente. Aí ela foi e falou que ia entregar logo, máximo 50 dias. Isso já tem cinco meses. Mas alguns detalhes chamam a atenção. O pagamento da entrada foi feito por Islene no valor de 17 mil reais. Esse comprovante mostra que o dinheiro foi depositado na conta de Cláudio Nogueira Nunes. Cláudio aparece no contrato como o vendedor do imóvel. Cláudio, na verdade, é marido da corretora. Nunca foi dono do imóvel. Eles utilizam o mesmo cartão de visitas. De um lado, aparece o nome e telefone de Keila Ribeiro. E do outro, os dados de Cláudio Nunes. Ligamos para Cláudio. Ele negou ter vendido a casa para Islene e admitiu que Keila utiliza o nome dele e a conta bancária para a compra e venda de imóveis. É o Cláudio que está falando? Cláudio, é o Aloares da Record que está falando. Eu estou aqui com a Islene, onde você e sua mulher são acusados de aplicar um golpe vendendo uma casa aqui em Aparecida. Eu queria ouvir a versão de vocês. Ô Aloares, eu acho que você está ligando, você está ligando errado, porque eu sou o Igor. Quem é Keila? Keila tem toda. Pois é, mas você assinou o contrato vendendo a casa para Islene. O que é que o dinheiro foi depositado na sua conta, 17 mil reais? Mas você assinou um contrato de uma casa que não é sua? Nós falamos com o Cláudio, que é marido da Keila. O contrato, aqui ó, está no nome dele. Aqui ó, Cláudio Nogueira Nunes, brasileiro empresário. Tem que ser CPF. Ele assinou o contrato vendendo a casa para a Islene. Aqui tem a assinatura dele também, nessa página aqui, André. Tem uma assinatura do Cláudio Nogueira Nunes. Aqui no verso também tem mais uma assinatura. Olha aqui ó. Várias assinaturas dele. Cláudio Nogueira Nunes como vendedor. E agora ele diz que é motorista do Uber e que não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver com a história, que é só a esposa dele que vende. Agora, além disso também, vamos lembrar, o depósito. Olha aqui ó. O depósito está aqui ó. 17 mil reais depositado em nome de Cláudio Nogueira Nunes. Cláudio Nogueira Nunes, esposo da Keila Ribeiro. Não tem como ele dizer que não tem nada a ver com a história. Não tem como. Como que ela vai usar a conta dele, 17 mil reais. E como é que ele assina um contrato? Ele assina um contrato que ele assina um contrato sem ler, sem saber que é da esposa dele. Então, na verdade, você acredita que ele é cúmplice na história? É cúmplice dela. Ele é cúmplice. Eles são casados. Para conseguir o dinheiro da entrada da casa, Slene diz que vendeu um lote que tinha na cidade de Itaúçu. A compra da casa, em Aparecida de Goiânia, teria sido fechada no início de maio. Mas o imóvel nunca foi entregue. Ela falou assim que era porque eu tinha um documento lá, o número da casa estava... Eles não falaram se era lá direito ou esquerdo da rua no documento. Aí ela ficou me enrolando. Toda vez ela tinha uma desculpa para me falar que não estava entregando a casa. E nisso ela já tinha vendido a casa para outra pessoa. Como é que você descobriu que ela tinha vendido para outra pessoa? É que eu vim caçar uma casa aqui, lugar para a minha menina morar perto de mim, enquanto eu pegava a minha. E tinha uma casa aqui em frente à casa que eu estava comprando. Aí eu falei, vamos lá, Gabriela. E nós vimos a nova moradora, a dona da casa, a outra dona da casa. Foi e me mostrou os documentos tudinho, falando assim que ela tinha comprado a casa. Eu falei assim, menina, essa casa é minha. Aí eu comecei a chorar. Eu falei assim, mentira. Ela falou assim, não, eu comprei do... 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 Ela falou assim, a Keila. Eu falei assim, pois é, essa Keila que me vendeu a casa. A Keila vendeu para duas pessoas? Vendeu. Ela vendeu para mim e o outro corretor vendeu para a menina. Só que a Keila que mostrou a casa para ela também. Como você se sente? Eu me sinto destruída, porque é a única coisa que eu tenho na vida. Eu tenho estrutura. Eu tenho minhas filhas, eu tenho meu neto, eu não tenho marido, eu não tenho... Eu só ganho o salário mínimo da minha filha, que é especial. Só sou diarista para complementar meu salário mínimo que eu ganho. E a mulher que comprou aí, comprou tudo legal, com documento da caixa e tudo? Documento da caixa, tudinho, tudo arrumadinho. Bem diferente dos seus? Bem diferente, esse aqui não tem nem registro no cartório, não tem. Aí eu liguei para a Keila para falar com ela, ela não me atende, ela não viu meus áudios mais, ela não entra no meu zap, ela só não me bloqueou, mas ela não me atende mais. Ligamos para o número que aparece no cartão da corretora, mas ela não nos atendeu. Ela está lá, né? Estou chamada e estou sendo encaminhada para a caixa de meu zap. Não atendeu. Ela não atende. Procurando o endereço que está no cartão de visitas da Keila, nós chegamos até esse escritório que fica aqui no centro de Aparecida de Goiânia. Aqui na fachada tem Keila Ribeiro, tem um telefone mesmo, que a gente está tentando falar com ela. Tem aqui também o Cresce, que é a inscrição dela. Mas aqui está assim, André, chegando aqui a gente percebe, olha aí, está tudo com a porta fechada, o escritório está fechado, mas aqui na fachada tem as informações. Aqui do lado aparece assistência técnica em celulares, tablets, acessórios em geral, mas o escritório está fechado. A Slendis que já esteve aqui também e nunca conseguiu falar com ela aqui nesse local. Então fica a pergunta, o escritório seria só de fachada ou realmente ele já funcionou como um escritório de corretores ou para corretores de imóveis? Esses prints mostram conversas entre Islene e a corretora. Ela sempre prometia devolver os R$ 17 mil pagos como entrada da casa. As promessas nunca foram cumpridas. Não conseguimos gravar entrevista com a corretora, mas através do WhatsApp, Keila Ribeiro disse que houve problemas no financiamento bancário. O crédito dela foi condicionado, que a entrada dela maior, porque o crédito dela está aprovado no banco, mas a entrada dela ficou bem maior, porque foi condicionado 25%. Logo em seguida, a corretora alega que houve problemas na vistoria feita pela Caixa Econômica Federal. Foi aprovado o crédito. Fechamos o contrato, ela passou a entrada e a documentação. Só que a casa não estava pronta. Aí nisso veio a vistoria, tivemos problema com a vistoria e demorou. Diante de nossa insistência, a corretora admitiu que o crédito da Islene não foi aprovado pelo banco. O crédito do cliente vence com três meses e quando foi renovar novamente o crédito dela, foi condicionado. O banco liberou 25% da renda. Então, o dinheiro que ela tem não é suficiente. Por fim, a corretora disse que iria devolver o valor pago como sinal. Aí o que nós temos que fazer? Fazer o destrato e devolver o dinheiro para ela. Até estava combinado para hoje. Durante a produção dessa reportagem, Keila chegou a dizer que tinha feito depósito na conta da Islene. Mais uma vez, a diarista se diz enganada pela corretora de imóveis. Voltamos a falar com Keila e, ao contrário das outras vezes, ela se dispôs a devolver os R$ 17 mil. Só que em várias parcelas. Eu falei para ela que vou passar R$ 4 mil agora e vou parcelar o restante, que seria R$ 3 de 4 e R$ 1 de 5. Fomos atrás da mulher que está morando na casa, que Islene acreditava ter adquirido. Ela nos forneceu o contrato. Repare que no contrato assinado com Islene, o dono da casa é Cláudio Nogueira Nunes, marido da corretora Keila Ribeiro. Islene suspeita que o casal planejou o golpe, já que o verdadeiro dono da casa que foi vendida é Cristiano de Menezes Guimarães. A casa foi vendida por Cristiano para Valquíria Santiago da Silva. A corretora Keila foi quem intermediou a venda da casa entre Cristiano e Valquíria. A negociação com Islene teria sido uma armação. Para entender como funciona o financiamento bancário de imóveis e saber como deve ser a relação entre comprador e corretor, procuramos o vice-presidente do Secov, Sindicato das Imobiliárias e Condomínios de Goiás. Benjamim Ragonese diz que a negociação entre a corretora Keila Ribeiro e a diarista Islene Honorato está cheia de falhas. Isso porque qualquer pagamento só deve ser feito para o dono do imóvel que está sendo vendido e não para o corretor, como fez Islene. Havendo a aproximação dessas partes, evidentemente a pessoa que está comprando vai conhecer o proprietário do imóvel, que o corretor vai ter de apresentar o proprietário do imóvel para ele, certo? Automaticamente eles vão sentar e negociar a maneira que vai ser conduzida aquela venda do imóvel, aquela compra. Evidentemente a pessoa já tem um cadastro aprovado junto ao banco, o imóvel já está pronto, já está liberado com habits para ser financiado através daquela instituição financeira. Havendo algum pagamento à parte, isso pode ser feito através de um compromisso de compra e venda firmado entre a pessoa que está comprando e com a pessoa que está vendendo e o corretor vai ser um assessor imobiliário, ele vai orientar as duas partes para que esse negócio seja bem feito e bem direcionado. Para comprar um imóvel financiado por um banco, o vice-presidente do Secov diz que primeiro o corretor precisa analisar o perfil do comprador e ver qual o valor do imóvel ele consegue pagar. Feito isso, é preciso buscar um imóvel que se encaixe no valor compatível com a renda do comprador. Somente após a assinatura do contrato com o banco é que o comprador deve efetuar o pagamento de entrada ou sinal para o vendedor, jamais para o corretor, como fez a Slene. Após a aprovação, a liberação do banco, falando que aquela pessoa pode ir ao mercado e comprar um imóvel por X valores e que ele tem capacidade financeira para pagar uma prestação de Y valores. Isso é importantíssimo, antes de ter essa análise prévia. Como nós estamos falando, no segundo momento se faz um compromisso de compra e venda, onde se houver algum pagamento à parte, esse pagamento vai ser feito para o dono do imóvel. O dono do imóvel vai assinar um compromisso de compra e venda, falando que está de acordo em vender aquele imóvel, que a pessoa vai dar uma determinada importância a título de adiantamento e o restante será financiado pelo banco, até correr toda a documentação pelo banco. A partir da hora que o banco chamou as partes, as partes assinou o contrato de financiamento, se concretizou o negócio, o proprietário recebeu os valores, se deu por satisfeito, as partes acertam a comissão para o profissional que encaminhou aquela venda, o profissional que acompanhou toda aquela negociação, o corretor, seria o corretor. Certo? Agora, pode-se fazer pagamento, fazer depósito de entrada na conta do corretor? Isso é totalmente ilegal. Não se pode ser feito pagamento direto na conta de um corretor sem antes de fazer todo esse procedimento que eu falei para vocês. Tem que se concretizar o negócio, tem que se realizar o negócio. O negócio só é efetivado depois de todas as partes. O banco aprovar. O banco aprovar, a pessoa assinou o contrato de financiamento, o proprietário recebeu o valor dele direitinho, aí sim o corretor recebe os honorários pelos serviços prestados por ele. Antes de fechar o negócio, o comprador deve ir a um cartório e verificar quem é o verdadeiro dono, se não tem bloqueios judiciais e se pode ser vendido. Cuidados que Slene não teve, já que ela confiou na corretora. Diante do prejuízo de R$ 17 mil e a frustração de não conseguir comprar a casa própria, Slene denunciou a corretora na Polícia Civil e no Cresce. Revoltada, Slene manda um recado para a corretora. Kélia, eu não quero nada demais, Kélia. Eu quero que é coisa justa. Eu quero o meu dinheiro de volta, você sabe. Eu lutei muito para ter essa casa. Você sabe o quanto eu sonhei, você participou, Kélia. Você me mostrou a casa, você fez eu assinar o contrato, você me destabilizou todinha, Kélia. Toma vergonha na sua cara, você tem suas filhas, você sabe o que eu estou passando. Se você está achando você muito covarde, se você fosse ser humano, você não faria isso com ninguém. Aqui se faz, aqui se faz. Eu falei para você que eu não estou sozinha, eu tenho a minha família, eu tenho Deus. Pense nas suas filhas, tá bom? Fica o meu recado para você, golpista. E aí. E aí. E aí